Valor de B é menos 2, valor de C é menos 10 e de D é mais 6. Então, você vai seguir as instruções e determinar o valor de C. Se o A vale menos 8 e o B vale menos 2, ele mandou multiplicar. Então, é só multiplicar menos 8 vezes menos 2. Vai achar o resultado de C. O C vale menos 10, o D vale mais 6. Você vai somar, só que os sinais são diferentes. 10 negativo com 6 positivo, o que eu tenho que fazer? Subtrair e pegar o sinal do maior módulo. Aí você vai achar o sinal de R. Depois, você vai dividir os dois valores. O valor de P dividido pelo valor de R vai ser o valor de Q. Só isso. Pode até colocar os valores em cima, lá nos quadradinhos, ou coloca no retângulo ali ao lado, tanto faz. Aí, a 30 são 5 expressões numéricas. Não esqueçam. Primeiro, multipliquem, dividam, para depois somar ou subtrair. Ok? Se tiver parênteses com 6 e chaves, serve a ordem. Primeiro resolve parênteses, depois com 6 e por último chaves. Tem que seguir a ordem. Exercício 31. Ele diz assim, excetuando menos 4 vezes menos 6, o resultado divide por menos 3, vai encontrar qual resultado aí? Fácil, né, gente? Só multiplicar e o resultado depois dividir por menos 3. A 32. Você vai pegar menos 16 e vai dividir por menos 4. O resultado multiplicar por menos 5. O resultado somar mais 8 e depois subtrair 6. Aí você vai encontrar um valor aí. Faça certinho na ordem, olhando os sinais, que não tem erro. Exercício 33 está assim. O número N é um número negativo. Qual dos números abaixo é maior? O que você vai fazer? No lugar do N, você vai substituir por um número negativo. Ah, professora, qual número? Qualquer número negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Não importa o número que cada um escolher, o resultado não vai ser diferente. Não o resultado que você encontrar, mas o resultado aqui da alternativa. Por quê? A letra A, ele disse que é menos 3M. O que significa esse menos 3M? O número menos 3M. Não, aqui no meio, quando não tem nada, é uma multiplicação. Ele está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, qual o valor que eu vou pegar? Ah, eu quero menos 2. Então, vou fazer menos 3 vezes menos 2, que vai dar quanto? 6. 6. 6, positivo. Isso vai mudar o seu, não, hein, Renata? Você fez um outro número, né? A menos 3M. Aí, a B é 3M, que é a mesma coisa que 3 vezes menos 2, que dá quanto? Menos 3. Aí, vai fazer a mesma coisa na C. N menos 3. Na D, 9N menos 3. O E, N menos 9. 9 vezes menos 3, eu sou 9 vezes 3. 9 vezes menos 2, menos 3. Então, todo N, no lugar de N, você vai se distribuir para menos 2. 9 vezes menos 2, menos 3. Menos 2, menos 4. Aí, você vai fazer todos os cálculos. E o que ele quer? Qual deles é o maior? Qual for o maior, você vai marcar a alternativa correta. Só isso. Vamos, Emely, trabalhando, Emely. Não colhe de tudo, não. Tudo, não. Estou vendo lá a expressão sem correção. Ah lá, do lado de lá, do lado de lá, do lado de tudo. E a última, desde que é a última, já corrigiu a sua. Aí, mandei a foto lá do 33, tá? Para vocês. E a última, ele diz, em uma prova com 30 questões, cada resposta correta vale 4 pontos. Cada resposta errada, menos 1. E cada questão em branco, 0. Um aluno que deixa de responder 6 questões em branco e acertar 12, ficará com quantos pontos? Então, vamos pensar. Ele deixou 6 em branco e acertou 12. 6 mais 12? 18. Faltam quantos para 30? Então, 12, ele errou, certo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Quanto vale cada questão em que ele acerta? Então, vai ter que fazer 12 vezes 4. 12 vezes 4. Quantos para 30? É, quantos para 30 vezes 5 em branco? 6. Quanto vale cada em branco? 2 vezes 6. E quantos para 30? Ele acertou? 12. Quanto vale cada correta? Quanto. Quanto, professora? Ah, tá. Quanto que ele errou, né? Falta. Não, eu estou em branco. Eu estou em 6 em branco, foi 6 vezes 0. Mas nós fizemos calco a varinha, gente. É 12, que é o que falta. 12 mais 6, 18 para 30, 12, né? Então, ele errou 12. Cada erro é menos 1, né? É. Então, é 12 vezes menos 1. Aí, pronto. Aí, falta a forma aí. O que é isso? Matheus, eu fiz tudo, Matheus? 11, 12? Então, para. Fazer e me enviar, quero ver. Vai. 10, 12. 10, 12. 11. 12. 10, 12. 11. 12. 12. a última? Vamos se vê o edital. Mais, né? Não sei se nem ela se liga em três pontos, né? É a pochila ou a senhora, professora? De tudo, né? Professora, a pochila ou a senhora? Eu estava procurando a pochila, eu achei que era a pochila. Terminou, hein? Pronto. Quem terminou, pode trazer, que eu quero conhecer. Vamos lá. Ah, Ana, está na salta. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Obrigada. 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 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Vem regressiva. Obrigada. 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 Mais 4, mais 4. Obrigada. Enfim para cima. Quanto é menos 2, menos 3? 2, menos 5. Para quê? Como é o número de 5? Então, aqui já dá menos 5. Qual que é o maior, então? Maior Maior O positivo é maior, Guilherme? Sempre, ó Aqui não é menos seis, é menos cinco Qual deles é maior? O positivo é o maior Então esse daqui é o maior Sempre o positivo é maior do que qualquer número negativo, tá? Vou depois de lá Em casa é uma beleza, né? Tá bom É verdade É verdade Obrigada. 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 É isso aí, ó. Obrigada. 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 Você vai usar um número negativo, você vai usar um número positivo, você vai usar um número negativo, não é? Um número negativo. Vamos começar a conexão. 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 Qual você marcou, Renan, na 33? Eu não tô vendo qual você marcou na 33. Cadê o cálculo lá? Marca lá qual que é a resposta certa. Qual que é a resposta final da 34? Também não sei, Renan. Renan, cadê o cálculo da 29? 29 é tão certinho. Vocês estão errando expressão, hein, gente? Negativo, né? Negativo, né? Negativo, né? Diga. Vai. Vai. Aí, depois eu pego o cálculo da 3. Aí, depois eu pego o C A de quem eu não corrigi. Aí, eu pego. Aí, eu pego. Vamos lá, então, ó. O exercito 29. Se eu colocar lá, ó, o A vale menos 8. O B vale menos 2. Daí, ele mandou multiplicar. Quanto é menos 8 vezes menos 2? Quanto, gente? 16. 16. Então, o P vale 16 positivo. O C vale menos 10. O D vale mais 6. Menos 10 com mais 6? Menos 4. Menos 4. Então, o R vale menos 4. Aí, é só dividir. 16 dividido por menos 4? Menos 4. Então, o valor de Q é menos 4. Ok? Sim, todos de casa? Todo mundo acompanhando? Matheus, cadê você, Matheus? Tô falando da 29. Acertou 29, Matheus? Por que que não tá na frente da tela? Tá passeando, é? Menos 4. Vira a página, Matheus. É a página 11 agora pra corrigir. Errou, Matheus? Errou, Matheus? Errou, Matheus? Como que conseguiu errar esse cálculo, Matheus? Entendi. Quem manda fazer isso tudo junto? Não é fazer tudo junto, é do jeito que tá aí. É A e B. Se o A vale menos 8 e o B vale menos 2, você vai multiplicar. Vai encontrar mais 16, que é o valor de C. E o C e B. O C vale menos 10, o D vale mais 6. Ele mandou somar. Então, vai dar menos 4, que é o R, vale menos 4. Depois ele mandou dividir. Eu posso dividir 16 por menos 4, que dá menos 4. Que é o valor do C. Só isso. Mais fácil que isso, só dois riscos. Mais fácil que isso, só dois riscos. E a gente tá engraçada, né? Um. 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 Vamos lá, as expressões agora. Letra A. Primeiro, eu tenho que multiplicar menos 12 vezes menos 8. Que deu quanto? 96. Vou repetir o mais 24 e vou dividir 56 por 8. Que deu? Então, ficou 96 mais 24 mais 7, 127. Ok, a letra A? Vou de novo, Matheus? Letra B. Eu vou repetir 31 menos, vou abrir o pocete, vou repetir 44 menos. Aí, vou calcular o parênteses. Menos 72 menos 6, menos 78, mais 28, menos 50, certo? Aí, eu vou dividir depois, lá embaixo. Menos 50 dividido por 2, 25 negativo. Com o negativo lá de fora, fica 25 positivo. Aí, eu vou somar 44 com 25, 69. Aí, vai ficar negativo, porque tem o negativo lá fora. Vai ficar 31 menos 69, menos 38. Menos 38. Ok, gente, tranquila? Acertaram? Elissa? Tiago, Ana, Isabelle, Matheus. Acertaram? Tá. Aham. Tá. Obrigada. Não posso. Posso disfarçar. Não. Mande tudo. Ó. Primeiro eu não posso, porque é porque sempre eu tenho que multiplicar esse tipo primeiro. Então aqui quando eu multipliquei dois por dois por oito, deu noventa e três positivo. Porque dois noventa e cinco fica positivo. Repetir um por quatro. Aqui também vai dar positivo. Sete. Aí é só tomar, que deu o tempo. Eu posso, ó, primeiro eu tenho que calcular esse parênteses, então eu vou repetir. Trinta e um menos, quatro e quatro menos. Eu vou calcular aqui. Posso fazer esses dois primeiros, que vai ficar setenta e oito, ou posso já colocar direto, tanto faz. Aí depende como a gente resolve, depende pra quem tem, né? Não. Conseguir fazer direto, pode. Aqui vai dar menos cinquenta. Certo? Ó, quarenta e quatro menos, vai aqui eu vou dividir, que vai dar menos vinte e cinco. Aí você vai ficar agora por um ciclo, quando eu elimino os parênteses, aí vai ficar trinta e um menos. Quarenta e quatro com vinte e cinco. Sete e nove, né? Trinta e um menos setenta e nove, que deu conta? Trinta e dois. Trinta e um menos setenta e dois. Trinta e um menos setenta e dois. A letra, certinho. A letra C deu quanto? Trinta e dois menos setenta e dois. Tem que seguir a ordem, ó. Tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Pressionada. Rapidinho, tá? Que eu não fiz ainda. Adalana. Ana Carolina. Ana Carolina. Emanuela. Emily. Felipe. Guilherme. Isabelle. Presente. João Pedro. Jonathan. Maria Clara Matos. Presente. Maria Clara Nander. Maria Eduarda. Matheus Galterano. Matheus Moraes. Melissa. Presente, tá? Presente. Nicole. Renan. Thiago. Presente. Victor. Parabéns. Todos presentes. Quantos presentes. Dois? Depend Dom. Dependem na aula. Dependem na aula. Hã? Onde ela é? Onde ela está? Meu nome. Esse daqui tá com meus cidadãos. Alguém copiando ainda a expressão? Ou todos quiseram? Tranquilo? Tem alguém copiando ainda ou não? Vamos, gente. Responde pra mim, se tem alguém copiando ainda a expressão ou não. A casa, né, gente? Tem alguém copiando? Melita, Ana, Isabelle, Renan, Thiago, Matheus, Alana, todos já copiaram? Corrigiram? Sim. Vamos lá. Exercício 31 agora. Agora, excetuando menos 4 com menos 6, dá quanto? Mais 24 dividido por menos 3, menos 2. Alternativa A. 32 menos 16 dividido por menos 4, dá quanto? Mais 4 vezes menos 5, menos 20 com mais 8, menos 12 com menos 6, menos 18. Alternativa B. Errou, Matheus? Como que conseguiu errar essa, Matheus? Menos 18. Errou também, Felipe? Errou também, Felipe? A 33 é aquela que eu expliquei. Eu tenho que pegar qualquer número negativo. Aí eu vou substituir. O que é maior é a alternativa A, menos 3M. Certo? É esse aqui, ó. Eu já tinha feito aqui. Eu vou finalizar aqui, ó. Aqui vai dar menos 5. Aqui vai ficar menos 18, menos 3, menos 5. E aqui vai dar menos quanto? É óbvio que o maior é a letra A, que é o positivo. O único que deu positivo foi a letra A. Acertou, Matheus? Acertou, Matheus? Acertou. 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 E a última também, que eu já tinha colocado lá, né? São 30 questões. 6 em branco, 12 corretas. Então, 30 menos 6, 12 incorretas. Então, correta vale 4 pontos. 12 vezes 4, 48. Incorretas vale menos 1. 12 vezes menos 1, menos 12. Em branco vale 0, que vai dar 0 mesmo, né? 6 vezes 0. Então, é só fazer 48 menos 12, 36 pontos. Ou seja, o aluno terá 36 pontos. Aí, quem finalizou, guardem o CA. E nós vamos começar a trabalhar na costila. Eu preciso corrigir o CA de quem eu não corrigi. João. Manuela. Jalan. Matheus. E o Vitor ficou algumas coisas para corrigir, né, Vivi? Então, desse aqui que eu quero corrigir. Não浮 Amor. Por exemplo, eu quero corrigir. Sim, eu quero corrigir. Espensando. Obrigado. Meninos, vamos? Vamos, meninos. O CA... Engraçado, estava guardando o material. A hora que eu falei que eu ia corrigir, aí tem que fazer correção, né? Engraçado, né? Estava guardando já o material. Finalizou, estava guardando. A hora que eu mandei entregar, que eu ia corrigir, aí lembrou que tem que fazer correção. João, você colocou o seu aqui? Sim. Tenho um certo de correção, assim você vê, eu vou mostrar quem vai estar aqui. Eu vou mostrar o seu dizelo, então, eu vou mostrar o outro for shall weapon. Na verdade, agora, a única diferença é que tem um número negativo, mas pra ação, você já acaba lá. Onde é que tem um número negativo? Onde é que tem um número negativo? Vamos lá, então. Números racionais, página 22. 20 e 2. 20 e 2. Dois patinhos na lagoa. Onde é que tem um número negativo? O termômetro e o velocímetro. O velocímetro deveria ser o mecedor de combustível, tá? Eu acho que mais ou menos desse jeito. Tem velocímetro na reserva. Brincadeira. A história do automóvel remonta ao século XVIII, quando os primeiros modelos eram movidos a vapor. Deveria ser uma maravilha, né? Atualmente, os fabricantes mantêm a preocupação em aprimorar cada vez mais os modelos, inserindo dados dos carros sobre velocidade, temperatura, quantidade de combustível. Emanuela, cadê você? Ah, colocou o quê? No tanque de tanta percorrida, entre outros. Observe a imagem do painel de um carro, de alguns dos instrumentos indicados por escalas numéricas. Aí ele pergunta, todos os números que aparecem no painel são naturais? Olha lá. Olha lá. Lá, por exemplo, no contagiro, todos são naturais, beleza? Agora, lá no medidor de combustível, todos são naturais? Eu tenho lá meio, né? Um sobre dois, uma barrinha. Tem uma fração. Fração não é número natural. Então, número um lá no caso, não. Esse carro está em movimento ou parado? Parado. Parado, né? Por quê? Porque o velocímetro está no zero, né? Não tem como o carro estar em movimento só se o ponteiro estiver quebrado, né? Senão, ele tem que mover quando o carro está movimentando. Qual é a função de cada um desses instrumentos? Isso. Bom, medidor de combustível, o nome é disso. Termômetro é a temperatura do motor, no caso. Velocímetro, velocidade. Agora, esse contagiro daí, eu sei que eu estava no TRPM da vida. Hã? Como que é? Por quê? Por quê? Se não fosse mais... Ah, tem alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim. Tem que ver se ela não tem do grupo. O meu pai está passando um pouquinho, ele é acertado demais... Não sei o quê. Não sei o quê. Ah, isso pode ficar ali, né? Ah, ele está falando do termômetro, né? Ah, tá. É, ele tem, normalmente é pra baixo ali, no quadro da gente, só tá sentado. Aí tem que ver, às vezes é foto de água, sei lá o que, ou às vezes é... Achei que não podia passar de 90 quilômetros por hora. Não, aqui na cidade, normalmente as vias são tudo 50 mesmo, tudo controlado, né? Tá louca? Meu carro nem vai nisso, tem carro velho, não tem carro novo, não. Eu tenho um cabinho, um pouquinho, um ponto de freio. Ah, é, ô. Olha, eu acho que se nem você tivesse dinheiro, eu não compraria uma Lamborghini pra vir. Aqui, em Campo Grande, com essas ruas horrorosas. Esse asfalto decona o carro da gente, não dá. Ah, foi máscara, menino. Eu não falo sem máscara. A cor do puta? Não sei. Uma cor aí. Bora. Fica prata. Não tem nem carro, vocês são doidos. Vamos lá, ó. Nossa, nem quando a professora sentiu aqui no carro dela, que nem eu não me foco. Vai mesmo? Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. O velho. O velho é a cara. O velho é a cara. O velho é a cara que ele disse. Ó, vamos lá, ó. Chega. Página 23. Você já estudou que a divisão de dois números naturais resulta em um número racional. Agora que você conhece o conjunto dos números inteiros, vamos estender a ideia de números racionais como resultado de uma divisão de dois números inteiros. Representação de um número racional. Observe as informações mostradas em dois instrumentos do painel de um automóvel. O velocímetro está indicando a velocidade em quilômetros por hora. Km barra H, assim que é quilômetros por hora. Considerando a velocidade indicada no painel, significa que mantendo-se essa velocidade, percorrem-se 50 quilômetros em uma hora. Essa razão pode ser escrita como 50 sobre 1, que é a mesma coisa que 50 dividido por 1, que é igual a 50, certo? Note que partimos de uma razão entre dois números inteiros e dividindo os dois, obtivemos um número inteiro. Portanto, 50 é um número racional. Se eu pensar 50, ele é um número natural, ele é um número inteiro e ele é um número racional. O que nós precisamos lembrar dos números inteiros? Vamos relembrar. Números inteiros incluem o zero e todos os números positivos. Eles são infinitos, né? Aí nós aprendemos números, ou os naturais, desculpa, os inteiros. Nós aprendemos que tem o zero, os positivos, e agora nós incluímos os negativos. São infinitos também. Negativo, tanto quanto positivo, é infinito. Então, o conjunto do número natural é o menorzinho. Zero e só os positivos. Aí o conjunto dos números inteiros, ele já é um pouco maior, porque ele pega o zero, os números positivos, e incluí o quem? Os negativos. Então, lá no conjunto dos números inteiros, eu tenho zero, positivo e negativo. Agora, vamos pensar no racional como um pouquinho maior. Por quê? Porque o racional, ele vai pegar o zero, vai pegar os números positivos, vai incluir os números negativos, e agora vai incluir também as frações. Números decimais, números com vírgula. Por exemplo, 0,2, 0,5, 1 sobre 2. Todos esses estão incluídos agora no conjunto dos racionais. Então, se eu pegar e perguntar para você, 2 é um número racional? Não. Sim ou não? Sim. Porque eu acabei de falar, hein, meu? Natural, ó, pensa no natural, um número pequenininho aqui, ó. Natural, essa bolinha pequenininha aqui dentro. Então, natural, que é o zero, números positivos. Aí, essa maiorzinha aqui já é os números inteiros, que pega o zero, o positivo e inclui os negativos. E o racional já é o maior, porque ele pega o zero, pega os positivos, pega os negativos e agora inclui as frações dos números com vírgula. Então, se eu pensar, menos 100, menos 100 é um número racional? Sim. Porque ele é negativo, ele é do conjunto dos inteiros e ele também é racional. Se eu pensar, menos 2,3 é um número inteiro? Menos 2,3. Número com vírgula, tá incluído? Não. Número inteiro é positivo, o zero e o negativo. 2,3 não inclui no conjunto dos números inteiros. Fração é só no conjunto dos racionários, ok? Então, vamos lá, ó. Nós que partimos de uma razão entre dois números inteiros. Razão, quando eu ouvi a palavra razão, eu tenho que lembrar de divisão. E dividimos os dois, obtivemos um número inteiro, portanto, 50 é um número racional. Esse outro instrumento é o contagiro, o qual indica as rotações do motor por minuto. RPM, não é aquela banda antiga RPM, é rotações por minuto. Vezes mil. Letra A, ele pergunta, qual é o valor indicado pelo ponteiro desse contra-giro? 1,1,2, porque ele está de 2 em 2, certo? Ó, 2,4,6,8, aí chegou no 2. Então, ele está marcando 1,2, letra A. Marcou, Matheus, 1,2? A B, ele diz, mostre que esse número é um número racional por meio de duas divisões de números inteiros. O que eu preciso lembrar? 1,2 transformado em fração, como que ele é? 1,2. Em fração é qual? 1 sobre 2? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, você representa 1,2 em fração? 1 sobre 2. Qual que é o número que eu tenho ali sem a vírgula? 12. 12. Quantos números eu tenho após a vírgula? Quando eu tenho um número após a vírgula, o que eu tenho no denominador? 1. 10, né? Ó, vamos relembrar. Vamos relembrar. Então, não. Ó, o outro que eu transformo, 0,05, 1,3, 2,007. Quando eu transformo esses números em fração? 1. Ó, o que eu preciso fazer? Pensa no número e se eu tenho 0 e se eu tenho a vírgula. Que número eu tenho? Sim. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Então, quantos eu tenho? Exatamente, eu ponho 1 e acrescento 2,10. 5, 10, 10. 5 sobre 100. Qual é o número que eu tenho? 3. 3. 3. 3. 1 número após a vírgula vai ser 10. Exatamente. 1 número após a vírgula, 0, 10. 3, 10, 10, 13, 10. Que número eu tenho? Eu esqueci da vírgula. Aqui eu não posso esquecer o 0, porque o 0 está entre dois números, né, gente? Então, aqui eu tenho que usar 2,000 e 0. Eu só esqueço de 0 e 3,000 e 0. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2,000 e 0. Estou aprendendo. Lembraram que eles não aprenderam agora, não estão, né? Aqui estão. Que número eu tenho? 2,000 e 0. 2,000 e 0. Por quê? Se eu desistir 2,000 e 0, eu vou voltar no outro episódio. 4,000 e 0. 3,000 e 0. Será? 5,000 e 0. São 5,000 e 0. 5,000 e 0. 4,000 e 0. Não, vai ser o primeiro. 4,000 e 0. 2,000 c śm源, são 6,7. Não, não. Então, ó, a letra B, então, eu posso fazer o quê? Doce dividido por zero. Doce dividido por zero. Você vai dar um número de dois, certo? Mas aí eu fiz duas. Vou colocar outra, peraí. Deixa eu colocar outra. Qual outra que eu posso fazer agora, que vai dar também 1,2? E se eu quiser ficar esse número aqui, vai dar quanto? Doce dividido por dois? Doce dividido por dois. Então, seis dividido por cinco também vai dar 1,2. Ela tem duas. Não, sim. Ah, tá. Vamos lá. Eu conheço? Eu conheço? Deu? Pra você? A bolsa. Ó, todo número que pode ser escrito como quociente, lembrando sempre que quociente é divisão, hein, gente? De dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Considere a imagem ao lado de um medidor de combustível. Note que a capacidade do tanque foi representada por um arco dividido em quatro partes iguais. E cada uma dessas partes foi dividida mais de uma vez em cinco partes iguais. A proção desse tanque, que corresponde à quantidade de combustível existente, neste momento, é 13 vinte e avos. Essa proção equivale a 13 dividido por 20, que dá 0,65. Acompanhe pela postura que a mensagem está entendendo. O resultado da divisão é um número decimal exato. O que é um número decimal exato? Quando eu faço a divisão e acaba, dá certinho, dá resto 0. Mesmo que eu coloquei vírgula, mas ela dá certinho, olha lá. Se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros serão necessários para enchê-lo? Então, vamos pensar. São 60 e lá eu tenho 13 vinte e avos. O que eu tenho que fazer, então? Ele deve ser feito a divisão lá, de, sei lá, cinco em cinco. Doer até o primeiro, cinco, dez, cinco e vinte. Está vendo que tem quatro, dois, cinco e avos? É, ele fez a divisão. Aí, deu 13, né? Que ele colocou lá, cinco, dez, mais três, para ficar 13 lá. Então, deu 13 vinte e avos. Como que eu posso fazer para saber quantos litros são necessários para enchê-lo? Quantos litros ainda faltam, no caso, para encher? O tanque tem capacidade para 60 litros. Eu tenho 13 vinte e avos dele. Quem me dá uma ideia aí? Como que eu faço para saber? Vamos lá. Como? Será que 60 menos 13 só vai dar? Vamos, pessoal. Cadê o povo de santo aí, para dar umas dicas aí? O espaço todo lá é, né? Não, não é oito litro. Não, não é oito litro. O espaço todo lá é oito litro. O espaço todo lá é oito litro. O espaço todo lá é oito litro. Estou esperando vocês falarem. Vamos lá. Não, também tem certeza. Estou. O espaço todo lá é oito litro. Como? O espaço todo lá é oito litro. Três vinte e avos. Como você ia fazer? 60 menos 13 vinte e avos? Três vinte e avos. A avos é oito litro. É a leitura. É a leitura. É porque quando é maior do que dez, que sai do décimo, a partir do onda, a gente tem a palavra ave. Três, onze, ave. Três, vinte, ave. Pensa, ó. Pensa no 0,65 que também dá pra fazer. A minha postura fez de uma maneira, eu pensei de outra aqui. Dá pra fazer de duas maneiras aí. Ó, eu vou fazer, vou falar do jeito que eles colocaram aqui, que é bem fácil, ó. Ele pegou os 60 litros e dividiu por 20, que vai dar quanto? Então, cada risquinho tem três litros. Agora, faça o resto. Não fala, só pensa. Matheus, vamos, Matheus, eu lanço a postila. Cada risquinho, pensando em 60 dividido por 20, que dá três, cada risquinho vale três litros. É o que falta, hein, gente, pra encher. Não é o que já tem, não, hein? Não, tô dando a dica, porque também isso vai contar do lado errado. É o que falta pra encher esses tanques que são precisos. Quantos risquinhos faltam pra encher, Felice? Se cada risquinho vale três litros... E se eu pegasse o 60, vou falar de outra maneira. Se eu pegasse o 60 e multiplicasse por 0,65, ia dar 39. Ou seja, tem 39 litros. Para encher, ela só vai fazer 60 menos 39, que vai dar quanto? 21 também. Então, tem duas maneiras aí que eu posso fazer. A mais tranquila, eu acho que seria essa mesmo, né? Então, 60 dividido por 20, que dá três. Então, três litros cada risquinho, aí, né? Se faltam sete risquinhos, para encher lá o tanque, né? Então, eu só vou fazer sete, dois e três, 21 litros. Ou, igual eu falei, 60 vezes 0,65, que dá quase 40, né? Aí, eu vou diminuir o 60 vezes 29, que também vai dar um 5 litros. As duas maneiras que são corretas. Aqui, a maneira de dar OK. OK, povo de casa, tranquilo? Eu vejo esse povo de casa hoje, está tudo comido. Está tudo comido hoje. Tudo quieto. Vamos lá, então. Fáginas 24. Vamos supor que foram gastos R$ 85,00 para completar a quantidade de combustível no tanque. E queremos descobrir quanto custou aproximadamente um litro de combustível. Para isso, dividimos 85 por 21. Olha o cálculo lá, ó. 4 vezes 21, que dá 84. Subtraiu, sobrou 1. Círculo, acrescentou 0. 10 por 21 não dá ainda. Acrescentou outro 0, né? Ficou 100 por 21. Deu 4 de novo. Aí foi fazendo, ou seja, essa conta aqui, ela não vai ter fim. Ela vai continuar, ó. 4,047, 619, 047. Está repetindo o número aí? Está repetindo? Que número está repetindo, hein? Aonde está vendo 4 ficar repetindo? Toda hora vai repetindo só 4? Não, Matheus. Não está repetindo. Apareceu um 4 aqui, apareceu outro lá, outro. Mas não significa que está repetindo. Repetindo é quando você faz a divisão, fica 3, aí 3, aí 3, aí 3, aí 3. Ou 4, 4, 4, 4, aí está repetindo. Aqui nesse caso não está repetindo. Aí ele pergunta, esse número é um número racional? Sim. Por que que ele é racional? Porque é o resultado de uma divisão de dois números inteiros. Escrevam. Sim, vírgula. Pois é resultado de uma divisão de dois números inteiros. Está escrito lá, ó. Todo número racional pode ser representado por meio de um número decimal exato. Ou de um número decimal periódico. O número decimal periódico é conhecido como dízima. Que é esse que nós acabamos de falar. Quando o número fica se repetindo. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica. Esse aqui não é uma dízima. Porque não tem um número que fica repetindo. É quando tem o mesmo número repetindo. Aí é dízima. Todos escreveram, então? Porque é uma divisão de dois números inteiros? Porque é uma divisão de dois números inteiros. Agora vocês vão fazer essas divisões aí. Tem uma, duas, três divisões aí. Um dividido por seis. Doze por noventa e nove. Trinta e cinco por cinco. Bora. Não, não, não vou dizer isso. Bora fazer as divisões, hein? Pode fazer, não pode. Não, não pode. Não, não, não vou dizer isso. Vamos fazer as divisões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo, gente, as visões? Quero ver essas pontas aí. Manda pra mim que eu quero ver. Manda pra mim que eu quero ver. Acho que é dois, já. Isso daí se chama? Dizma periódica. Isso é uma dizma periódica? O número fica repetindo várias vezes. Quem foi a última a colocar pra você, mas eu não. Não pode ser, né, Felice? Não pode ser uma dizma periódica. Não pode ser uma dizma periódica. Não pode ser uma dizma periódica. Não pode ser uma dizma periódica? Pode ser. Tá bem? Não é do Felipe, não. Não é do Felipe. 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 é do Felipe. e do Felipe. não é do Felipe. não é do Felipe. e do Felipe. não é do Felipe. e do Felipe. tem atributo. e do Felipe. 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 a letra B. e do Felipe. e do Felipe. e do Felipe.